Estrangeiros estão de olho na concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera em São Paulo. O edital deve ser divulgado até o meio do ano. O edital para a concessão do Complexo Esportivo deve sair até julho. A empresa vencedora vai administrar o local por 35 anos e terá que investir ao menos 220 milhões de reais. Inaugurado em 57, o ginásio do Ibirapuera cediu jogos do Pan-Americano de 63, além de disputas importantes de basquete, vôlei e tênis. Também foi palco de shows famosos, mas tem problemas, como a falta de estruturas modernas para eventos e de ar-condicionado. Segundo a Secretaria Estadual de Esportes, nos últimos 10 anos, o Ibirapuera acumula um déficit de 70 milhões de reais. Só a manutenção do Complexo custa 15 milhões por ano. Nós seguramente teremos três ou mais empresas disputando em Bolsa. Eu acredito, inclusive, que essa disputa vai gerar ágil e um investimento bastante robusto. E nós vamos, com isso, implantar a mais moderna arena do país, coberta, climatizada, com acessibilidade plena, com segurança de primeiro mundo, iluminação, condições acústicas adequadas, para receber até 25 mil pessoas. Estrangeiros estão de olho na concessão. A Arena de Dubai convidou autoridades e empresários para uma visita durante a missão comercial do governo paulista aos Emirados Árabes no mês passado. Aberta há oito meses, ela pode receber até 17 mil pessoas. São quatro vestiários e oito camarins. Nos corredores, um acabamento de primeira. O piso tem carpete na área dos camarotes, que oferecem conforto e uma visão privilegiada. O local é administrado por uma multinacional americana, que opera mais de 100 arenas ao redor do mundo, e quer acrescentar o Ibirapuera a esta lista. A única coisa que a gente está fazendo é elevando o nível dele, trazendo os anos 50, quando foi construído, para uma coisa moderna, que não é o que existe lá hoje. São Paulo tinha que ter uma coisa dessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.